No mês da mulher, você vai acompanhar aqui no NBR Notícias, reportagens sobre o papel feminino, as conquistas e as políticas públicas criadas para elas. Hoje foi divulgado que as ações de apoio às mulheres vítimas de violência, como a Lei Maria da Penha, o Disque 180, a Casa da Mulher Brasileira e as delegacias especializadas, têm contribuído com o aumento das denúncias contra agressores e também a redução no número de assassinatos. Os dados são do Instituto Econômico de Pesquisa Aplicada, IPEA. Essa mulher já foi vítima de violência de dois maridos. O último, ela denunciou à justiça três vezes. Nas duas primeiras, acabou retirando a queixa e perdoando o agressor. Agora está disposta a se afastar dele, mas tem dificuldades de cortar os laços por causa da filha que tem com o ex-marido. Eu acho que eu tenho muito medo. Ele fala que não vai fazer nada. Mas eu sei que o homem, na hora que ele está furioso, eles são capazes de qualquer coisa que qualquer ser humano duvida. Eu tenho medo, entendeu? Porque eu sou sozinha. Às vezes eu imagino, eu planejo procurar um aluguel e mudar e ter aquela atitude. Mas aí, quando chega na hora, eu me acolvado. Desde que a Lei Maria da Penha, que pune com mais rigor agressores domésticos, entrou em vigor, em 2006, foi registrado um leve aumento no número de mulheres mortas dentro de casa. A taxa de homicídio era de 1,1 para cada grupo de 100 mil habitantes e passou para 1,2 em 2011. Mas, segundo um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, Se a Lei Maria da Penha não existisse, esse número seria 10% maior. Se não tivesse havido a Lei Maria da Penha, para onde é que teria ido a trajetória de homicídios no Brasil? De mulheres? Teria crescido muito mais. Então, capturando apenas o fato da Lei Maria da Penha, o efeito dela nos homicídios, ela gerou uma queda de cerca de 10% nos homicídios dentro das residências de mulheres. Contudo, outros fatores na sociedade estavam mudando e esses outros fatores empurraram no sentido contrário, de fazer os homicídios permanecerem em alta de mulheres. O IPEA também fez o levantamento da Rede de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. E muitos casos de violência vêm parar aqui, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Segundo o IPEA, são 381 delegacias desse tipo em todo o país, além de 125 núcleos de atendimento em delegacias comuns. A maior parte fica no Sudeste. O estudo também identificou, até junho de 2013, 583 órgãos que formulam, monitoram e coordenam políticas para as mulheres. Há também no país 214 centros de referência de atendimento à mulher, que fazem a acolhida, o acompanhamento psicológico e social das vítimas. Já as casas-abrigo, que oferecem asilo às mulheres em situação de risco de vida, estão em 70 municípios, totalizando 77 unidades. A Justiça também tem instâncias dedicadas ao atendimento exclusivo da mulher vítima de violência doméstica. São 53 juizados especiais, 45 varas, 40 promotorias e 46 defensorias especializadas em atendimento à mulher em todo o país. Um grande desafio para o Brasil é a questão das políticas públicas para as mulheres. Eu acho que ainda não se trabalha o conceito machista e patriarcal impregnado em todo o nosso país, faz com que isso ainda não seja uma prioridade em muitos municípios brasileiros. Nós não temos orçamento, na maioria das vezes os prefeitos não acham que é uma questão importante, e, portanto, isso tem que estar colocado cotidianamente nas discussões das políticas, da implementação e nos desafios que estão aí. A mulher não tem vergonha, a mulher tem medo do agressor, que é natural. Por isso que existe a proteção à mulher, que no momento em que esse agressor for uma ameaça para essa mulher, é claro que ela não vai denunciar, mas se ela tem a proteção do Estado, ela encara e denuncia. Para a delegada-chefe da Delegacia de Atendimento à Mulher de Brasília, a Lei Maria da Penha deu poder às mulheres. Ela ressalta a importância de se denunciar o agressor. Ninguém acorda um belo dia e resolve matar. Elas vão dando sinais, e esses sinais começam até de formas que são socialmente aceitas, né? Um ciúme desmedido, um controle. Não, ele é assim mesmo, ele tem um temperamento mais forte, difícil, então começa dessa forma. E isso vai caminhando. Então, quando a mulher, ela observa e desde o início ela procura dar um basta, é lógico que ela acessa ali um ciclo que pode vir a causar, sim, a própria morte. Denúncias de agressões contra a mulher podem ser feitas pelo Disque 180 ou pelo telefone da Polícia Militar 190.